E aí, fala aí, moleca, dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel B. Seja bem-vindo a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje a gente tem pra falar sobre o FIFA 23, né, galera? Porque conforme todo ano de Copa, a gente sempre fica muito esperançoso para ver como é que a EA Sports vai trabalhar o novo jogo da Copa, né, rapaziada? E sim, vazou o que será o novo jogo da Copa 2022. É um pouco antes do esperado, né, cara? Mas como esse FIFA 23 só está sendo, ultimamente, na minha opinião, está sendo de muitas bolas foras da EA Sports, mais uma vez isso acontece, né, rapaziada? Eu vou mostrar pra vocês, basicamente, tudo que foi mostrado, tá, galera? Só algumas imagens bem básicas sobre o tal modo, né, galera? E lembrando, mano, poder deixar aquele like, se inscrever aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação do que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA Fechou, vocês não vão perder nada, tranquilo? Então, bom, rapaziada, lembrando também, quem puder dar aquela moral, baixar aqui o nosso aplicativo que a gente estamos em negociações pra fazer live vai ajudar pra caramba, tá? Porque aqui na descrição eu disponibilizei pra vocês poder estar fazendo download pra gente poder estar iniciando as nossas lives, a gente precisa de 50 downloads, beleza? Então, se você não tem o aplicativo, basta aqui na descrição e já segue nós lá, porque logo mais a gente começa a iniciar as lives por lá, fechou? Bom, rapaziada, o vídeo vai ser bem rápido, vai ser que sim, aparentemente, foi disponibilizado o modo Copa do Mundo no FIFA 23, tá, rapaziada? Foi disponibilizado o modo Copa do Mundo e eu não sei se pode ser mostrado e tudo mais, essas imagens, mas eu particularmente não vou, porque se trata de um vazamento, mano, já trata de um vazamento do modo no FIFA 23, mas só comentando um pouquinho por cima, se vocês quiserem ver as imagens oficiais do modo, vocês vão aqui na descrição, no meu Instagram, que eu vou postar elas lá, tranquilo, pra vocês verem e tals. É só realmente por motivos de tentar mesmo evitar, né, evitar um possível strike que pode acontecer, caso eu realmente mostre essas imagens, porque esse é um conteúdo vazado, que eu não sei se a eSports realmente tinha a intenção de fazer isso, mas eu acho que não, né, cara? Mas, basicamente, vai funcionar o modo, será que é um novo jogo que vai lançar, como era em 2014, como foi em 2010 e nos outros anos anteriores, e que eles lançavam um novo jogo de FIFA, só que um jogo em si da Copa? Não, rapaziada, aparentemente, pelo que foi visto, será assim o modo que vai chegar para o FIFA 23, se entremos o jogo da Copa chegando para o FIFA 23 da mesma maneira que funcionou para o FIFA 18, né, cara? Para o FIFA 18 que chegou o modo da Copa do Mundo, de vocês poderiam jogar a Copa do Mundo com as mesmas qualificações das seleções, né, cara? E, pelo que eu vi, das imagens que eu vi, vai ser tudo a mesma coisa, tá, rapaziada? Vai ser tudo a mesma coisa do que foi o FIFA 18, vocês poderão jogar a Copa do Mundo, vocês poderão fazer partidas amistosas com as seleções que se classificaram para a Copa do Mundo, aparentemente serão as mesmas escalações, é claro, com os placares oficiais, os estádios tudo decorados, da mesma forma que estará na vida real também lá nos estádios do Qatar, é claro, obviamente também devem ter os mesmos estádios, ainda não se pode jogar nesse modo que vazou, algumas pessoas conseguem ter acesso a ela acessando as configurações do jogo, ou seja, se você tem o PlayStation 5, que é a única plataforma que está disponível no momento, você pode acessar as configurações do seu jogo e poder acessar o modo Copa do Mundo, só para ver basicamente como é que está dentro do modo, mas basicamente é a mesma coisa do FIFA, do FIFA 18, do que foi o FIFA 18, só que nas cores da Copa do Mundo desse ano, ou seja, nas cores vinho, e está lá, seleções muito bonitinhas e tal, os menuzinhos bem bacana, aparentemente é um modo fora do modo Ultimate Team, então muitas pessoas também pensavam que poderia ser dentro do Ultimate Team, mas deve ser da mesma forma, na mesma pegada que foi no FIFA 18, tá galera? Vai ser um modo bem mais ou menos, eu não sei se será pago, mas eu acho que não deve ser pago, deve ser um conteúdo gratuito que deve chegar para todo mundo, mas será na mesma pegada do FIFA 18, como foi em 2018 também que foi um conteúdo gratuito, esse ano também deve ser da mesma forma, mas deve ser só um modo, só realmente, porque é comum da galera, quando chega ano de Copa do Mundo, ficar ansiosa por um conteúdo da eSports, e por eles terem a licença com a FIFA, né cara, esse que será o último ano, já era meio de se esperar que eles iriam aproveitar e lançar mais algum conteúdo da Copa do Mundo, já que nos próximos anos talvez isso não ocorra, né cara, já que eles não vão possuir mais o nome FIFA, talvez não tenha mais os direitos, né, ainda vamos ver como é que vai funcionar tudo isso, mas como é de se esperar, esse ano também vai acontecer e teremos sim um conteúdo da Copa do Mundo, para o FIFA 23, será na mesma pegada do FIFA 22, do FIFA 18, aliás, eu não sei se falar para vocês, eu prefiro um jogo à parte, era bem legal quando eles lançavam um jogo à parte, só que nos preços que estão atualmente, é algo difícil, né cara, é algo difícil lançar um jogo novo para custar no preço que está custando, possivelmente, é claro, com certeza, iria ser um fracasso, porque a galera já comprou o FIFA 23, dificilmente compraria o jogo da Copa, como nos anos anteriores em que eles lançavam, lá em 2014, eram bem mais baratos, tinha a questão do pirateamento e tal, a galera costumava ter bastante, e como o original vendia pouco, eles pararam de fazer isso, né cara, porque a galera sempre comprava mais falsificado ou não comprava, é muito difícil a galera comprar o FIFA e comprar o original, eles decidiram lançar em formato de modo, e nesse ano irá funcionar dessa vez, mais uma vez, né cara, como foi no FIFA 18, mas aí, qual a sua opinião, rapaziada, vocês vão jogar o modo Copa do Mundo? Vocês vão testar e tal, no FIFA 23? Eu vou testar e possivelmente quando for lançado oficialmente, eu vou trazer o vídeo aqui para vocês, já deve estar se aproximando o lançamento, né cara, já que a Copa do Mundo falta menos de 40 dias, então sim, falta um pouco mais de um mês para ela estar se iniciando, então deve se lançar alguns dias ou até semanas antes. Grupo aqui, rapaziada, espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, se vocês quiserem ver as imagens, do modo, entra aqui no meu Instagram, que está aqui na descrição, para vocês conseguirem ver algumas imagens dos menus do jogo, tá? Lembrando que ainda não é possível jogar, a galera só pode entrar lá e ver o menu, ver os menus, ver a parte de seleção de times, ver as informações de todas as seleções, porque também tem umas abas de curiosidades, né cara? Mas jogar ainda é impossível, então não tem como a gente entrar nas partidas e ver como é que está se apresentando dentro do modo Copa do Mundo. Mas entra aqui na descrição, dá lá uma olhada nas imagens, fechou? Eu fico por aqui, rapaziada, deixa seu like, se inscreve no canal, até a próxima e falou!